E a semana começando, de manhã foi super corrida, gente. Não consegui fazer story, mostrar comida, não mostrar nada pra vocês, nem dá bom dia. Mas agora, ó, já tamo aqui preparando as coisas, porque hoje tem gravação de novo. Tô adorando minha vida de blogueira. Gente, olha isso, minha mãe e meu pai saíram pra caminhar. Olha que coisa linda, que eles pararam pra apanhar. Esse daqui é a Siriguela, não sei quem conhece. Mas é uma delícia. Tem bastante bichinho, mas é bom. E aqui, olha o tamanho. E aí, olha o tamanho. A CIDADE NO BRASIL